Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos uma marca nova aqui no canal. Não que a marca seja lançamento, né? Porque é uma marca que já tá aí há algum tempo no mercado. Mas é uma marca que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo de resenha aqui pra vocês, que é a Novo Toque. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o lançamento mais recente dessa marca, que é a coleção que se chama Fique em Casa. O tema dessa coleção, então, como o próprio nome dela já diz, é Fique em Casa, que é uma coleção ali pra poder incentivar as pessoas a se cuidarem mais na quarentena, né? E vocês vão ver que o nome dos esmaltes também são relacionados a isso, conforme eu for mostrando pra vocês no decorrer do vídeo. E as cores da coleção também, eu acho que eles já aproveitaram ali a estação também, né? Porque são cores assim mais clarinhas, mais candy color, que são mais usadas agora no verão também. Confesso pra vocês que eu não tinha o costume de comprar esmaltes da Novo Toque. É uma marca que não me chamava muita atenção, tanto é que não tem, né, nenhum vídeo aqui no canal de resenha dessa marca. Mas quando eu vi esse lançamento, eu achei as cores bem bonitinhas. São cores ali que eu gosto, nesse tom mais pastel. Então eu resolvi comprar por gosto pessoal e pra fazer o vídeo aqui de resenha pra vocês também. Vou mostrar então agora todas as cores pra vocês nas unhas, fazer alguns comentários enquanto eu mostro. No final do vídeo dou algumas considerações finais e algumas informações a mais também. Falo onde eu comprei, então assiste até o final. Mas antes da gente continuar o vídeo, já se inscreve aí no canal, se você ainda não for inscrito. E já deixa seu like no vídeo logo agora no início também, pra você não esquecer, porque isso é muito importante e me ajuda muito aqui. Vou começar mostrando pra vocês então os dois laranjinhas da coleção, que são esses dois esmaltes aqui. Eu quis mostrar eles lado a lado aqui pra vocês verem a diferença de tons. Esse aqui, ele tem um tom assim mais pastel, né, mais candy color, mas ele tem uma pegada um pouco mais rosada, tá vendo? Ele é tipo um salmão, assim. E esse aqui, ele é um laranja mais escuro. Mais escuro não, ele pega um pouco mais pra neon, assim. Eu não acho que ele chega a ser um laranja neon, mas ele tem um tom bem mais vibrante de laranja comparado a esse aqui. O esmalte com um tomzinho laranja mais claro então, o sistema Tudo Passa. Como eu disse pra vocês, ele tem um tom ali meio que de salmão, assim, mais puxado pra rosa também. É um tom difícil de definir, mas eu achei bem bonito. Eu não tive dificuldade pra esmaltar com ele. Com uma camada, ele fica um pouquinho manchado ainda, mas com duas, ele cobre perfeitamente. E apesar dele ter esse tomzinho de laranjinha numa pegada mais pastel, eu achei que nas unhas ele fica bem aceso. Ele fica uma cor bem vibrante e bonita também. E o outro laranja da coleção se chama Delivery. Como eu disse pra vocês, ele tem um tom de laranja bem mais vibrante, né? Eu achei que com uma camada, ele não tem uma cobertura boa. Apesar dele ser definido como cremoso ali na embalagem, eu achei que ele tem uma pegada um pouco mais transparente, assim, mais translúcida. Eu deixei ele com duas camadas mesmo, mas dependendo da iluminação ali que eu olhasse pra minha unha, dava pra ver o fundinho da unha. Então, se você se incomoda com isso, talvez seja interessante você finalizar ele com três camadas. Eu acabei deixando com duas mesmo, porque não me incomodou tanto, mas não tive dificuldade pra esmaltar com ele, nem nada assim também. E o próximo esmalte da coleção se chama Em Família. Esse esmalte, ele tem um tom de azul, daquele azul assim, mais clarinho. Com uma camada dele, eu achei que ele já deu uma pigmentaçãozinha boa ali nas unhas, e eu achei que ele fosse cobrir com duas camadas, mas passei a segunda camada dele. Quando ele deu uma secadinha ali, eu vi que ainda ficou bastante manchada a unha, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, que tava manchado. Então, passei mais uma camada dele ali nas unhas, a terceira camada, né? Mas passei uma camada mais fina, assim, só pra cobrir mesmo as manchinhas que ainda ficaram das duas primeiras. Mas eu não achei que ele tem uma cobertura tão boa, assim, né? Porque precisou de três camadas, mas ele tem um tom bem bonito, e ele seca bem rápido e com brilho também. Vou mostrar agora o esmalte Máscara Amiga. Esse daí, ele tem um tom de rosa pastel, daquele rosa bem de danoninho mesmo. Eu achei que com uma camada, ele tem uma cobertura parecida com o esmalte que eu acabei de mostrar, o azulzinho anterior. Ele dá uma pigmentação na unha ali, mas fica um pouquinho manchado. Então, passei duas camadas dele, e esperei secar. Eu achei que com duas camadas ainda ficou um pouquinho manchado ali, mas uma coisa, assim, quase que não dava pra notar. Então, acabei deixando com duas camadas mesmo. Mas se você passar duas camadas finas, assim, talvez seja necessário passar mais uma. No meu caso, eu acabei finalizando com a segunda camada, um pouquinho mais generosa, assim, pra finalizar ele só com duas camadas mesmo. Mas aí, tudo vai depender da esmaltação que você fizer aí. O último esmalte dessa coleção, dos cremosos, né? Se chama Home Office. Esse daí, ele tem um tom de verde pastel, daquele tom de verde bem clarinho. E esse daí, ele tem uma cobertura bem ruimzinha na primeira camada. Ele mancha bastante, não pigmenta as unhas. Então, passei mais uma camada dele. Na segunda camada, eu achei que ele também não deu uma cobertura uniforme ali nas unhas. Ficou bastante manchado ainda. Então, finalizei ele com três camadas. Eu achei esse esmalte, em questão, assim, de esmaltação, o mais chatinho da coleção pra passar. Porque eu achei que ele mancha bastante, ele não tem uma cobertura boa. Então, acaba dificultando um pouco a esmaltação ali dele. E quem não me segue no Instagram ainda, te convido pra ir lá seguir. Vai estar aparecendo o meu Instagram aí na tela pra vocês. Porque lá no Instagram, toda segunda-feira, eu faço uma comparação de esmalte. Eu tenho um quadro que se chama Será que são primos? E nesse quadro, eu faço ali algumas comparações de esmalte com cores bem próximas. E faço uma brincadeira também pra vocês me dizerem qual o grau de parentesco ali dos esmaltes. Então, o pessoal gosta bastante. Se você não me segue, vai lá seguir pra você conferir as comparações que eu posto lá pra vocês também. E esses dois esmaltes aqui, o Máscara Amiga e o Home Office, eles já apareceram lá no quadro Será que são primos? Vou deixar uma foto aí pra vocês conferirem. E nesse quadro também, eu tenho dado preferência pra comparar esmaltes lançamentos com esmaltes um pouco mais antigos assim da minha coleção que tem os tons ali bem próximos. E a minha intenção com esse quadro é ajudar vocês, né? Principalmente pra quem não gosta de ficar comprando muito esmalte ali, principalmente com a cor que parece muito. É ajudar a economizar também porque esmalte tem tido um preço assim um pouco mais caro. Então, se vocês gostam de ver comparação de esmalte, segue lá pra vocês conferirem que toda semana tá tendo novidade lá no Instagram. E voltando então, falar da coleção Fique em Casa, vou mostrar o último esmalte que é com acabamento em glitter, que se chama Live Top. Esse ele tem glitter bem pequenininho assim nos tons de rosa e prata e dependendo da iluminação, ele reflete um pouco de holográfico também. É um glitter bem concentrado, então passei uma camada dele sobre o esmalte Máscara Amiga, que é o rosinho ali mais clarinho, que eu achei que iria ficar uma combinação mais bonitinha. E de fato, eu achei que ele ficou bem bonito sobre o Máscara Amiga, mas ele tem a base transparente, então dá pra você usar ali sobre qualquer cor de esmalte. É bom só tomar um pouco de cuidado na hora que for esmaltar com ele pra não deixar sujar tanto ali em volta do dedo, né, porque é aquele glitter mais fininho, então dá um pouquinho mais de trabalho na hora de limpar, então passa com cuidado ali, deixando sujar o mínimo possível. E se você quiser aplicar esse glitter de uma maneira que fique mais concentrado ali na sua unha, você pode aplicar com esponja de cozinha, é só passar um pouquinho do esmalte na esponja e dar batidinhas nas unhas assim, que vai ficar bem mais concentrado o glitter nas suas unhas. E já vou aproveitar também pra dar uma dica pra vocês pra remover esmalte com glitter, porque toda vez que eu coloco qualquer esmalte com glitter, as pessoas sempre questionam nos comentários sobre essa dificuldade, então se você quiser remover um esmalte com glitter de uma forma bem mais fácil, é só pegar um pedacinho de algodão, umedecer ele com o removedor de esmalte, depois você embrulhar o seu dedo ali com papel alumínio, aguardar uns 2, 3 minutinhos, que o esmalte com glitter sai com muito mais facilidade. E vamos então às considerações finais sobre a coleção, vou começar falando sobre as cores, como eu disse, são cores bem bonitas assim, que eu particularmente gosto muito, esses tons mais clarinhos e tudo mais, mas não são cores assim super lançamentos, inclusive já comecei a achar os primos deles aí, se vocês lembrarem de mais alguma cor que vocês acham que se parece, deixa aqui nos comentários, que se eu tiver eu posso até comparar pra vocês também. Sobre a qualidade dos esmaltes, então como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, eu não tenho o costume de usar esmalte do Novo Toque, nem de comprar, então essa praticamente está sendo a primeira experiência minha com a marca. Pra dizer que eu não tinha nenhum esmalte, eu acho que eu tenho um esmalte dele só, que eu tinha antes dessa coleção, mas é um esmalte de glitter, e eu acho que eu nunca nem usei ele também. Então sobre a qualidade dos esmaltes, eu não achei uma qualidade horrível, assim, ruim, mas também não achei uma qualidade excelente. Eu achei que eles foram fáceis de passar, assim, no geral, não tive dificuldade, porém, a maioria deles eu achei que não teve uma cobertura, assim, tão boa, tão excelente, sabe? Eu acho que a maioria ali precisaria de umas três camadas, como eu fui descrevendo pra vocês no decorrer do vídeo. Alguns eu achei bem chato de passar, como foi o caso do verde, alguns outros eu consegui finalizar ali com duas camadas, mas dependendo ali do tipo de esmaltação que você fizer, pode ser que precise de três. Então, na minha opinião, assim, eles não foram horríveis de qualidade, mas também não foram excelentes. Eu acho que poderia ter sido melhor. E duas coisas que eu gostei muito nessa coleção foi a secagem. Eu achei que eles secam super rápido, até o glitter mesmo, você passa ali nas unhas rapidamente, já tá seco. E eu gostei muito também do brilho ali que eles secam. Eles secam com um brilho super espelhado e bonito também, que dispensa até top coat ou extra brilho. O pincel do vidrinho não é aquele pincel flat, super gordinho, mas ele também não é aquele pincel fino, sabe? Ele fica ali no meio termo. E uma informação importante é que os esmaltes da Novo Toque, eles não são hipoalergênicos ou trifri, né? Eles não são livres das principais substâncias que causam alergia. Então, quem tem alergia, infelizmente, não pode usar. Falar, então, sobre o preço e onde eu comprei a coleção. Eu comprei a coleção inteira no Shopee. Vou deixar o link aqui no bloco de informações do vídeo, onde eu comprei para quem quiser comprar também. Eu paguei R$18,90 na coleção, então saiu por R$3,15 mais ou menos cada esmalte. Eu achei um preço bem ok, né? É um preço de esmalte, assim, mais popular, porque das outras marcas que a gente já conhece, que eu costumo mostrar aqui no canal, é tudo R$6,00, R$7,00. Então, está um preço bem ok, assim, na minha opinião. E para a gente finalizar aqui, no geral, eu gostei da coleção, eu gostei das cores, mas eu não sei se eu estou sendo chata, mas eu esperava um pouquinho mais pigmentação dos esmaltes. E o meu preferido foi o esmalte com acabamento de glitter. Eu achei que ele tem um tom de glitter diferente. Ele tem qualidade também, e eu achei que o preço super compensa. As outras cores eu achei bem bonitas também, mas aí você tem que avaliar se vale a pena o investimento, né? Ou se você já não tem alguma cor parecida, porque, como eu disse para vocês, não é nenhum grande lançamento as cores. Então, dá uma conferida aí e veja se vale a pena comprar ou não. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa coleção. se vocês já compraram ou se pretendem comprar. E me contem também se vocês querem que eu continue trazendo o esmalte da Novo Toque aqui, que aí eu posso comprar as próximas coleções e gravar vídeos para vocês também. Então, me conta tudo aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar deixando o seu like. E me segue lá no Instagram, que eu vou deixar fotos dessa coleção lá também. Então, segue lá para vocês conferirem. E se inscreve aqui no canal também, se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação, que vai vir muito vídeo legal por aí. Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.